Iria abrir para vocês perguntarem, acho que a gente deu uma boa explicada, pode perguntar irmão, se também alguém do fundão já quiser já se programar para fazer uma pergunta, a galera tem participado, né, mais ou menos, já temos um aqui, outro ali, beleza, já fechou o rolê. Opa, boa tarde, meu nome é Thiago, gostaria de saber para o caso de positiva essa regulamentação no Brasil, se teria alguma previsão de, em questão das limitações das contas, a gente está recorrendo aí para a gente, porque a gente, hoje a gente tem esse problema aí de estar sempre com a ICPF, né? Você disse ser limitado, não? Isso, se a gente vai poder, por exemplo, recorrer e tipo, nossa conta continuar lá, porque já que vai ser um mercado regulamentado, a casa de após não vai poder, eu não sei se, essa é minha dúvida, se ela poderia estar tesourando a gente, sendo a gente sendo lucrativo, ela faz hoje em dia. Qual o seu nome, irmão? Thiago. Thiago, a dúvida do Thiago é muito legal, porque eu entendo muito bem ele, porra, se a gente vai ter tantas regras para seguir, e os operadores também vão, vai continuar do jeito que é? Alguém quer isso? Você pode responder, Angelo? Tem alguma informação? Nossa, uma pergunta é difícil para mim. É complicadíssima, né? É complicadíssima, até porque, assim, eu acho que as regras são boas para todos, inclusive para os apostadores. A questão da limitação, você me colocou numa sinuca de pico muito grande. Quer que eu responda? Não, não, eu vou responder. Eu falo da minha opinião, é pior do que a pergunta dele. É, eu sei, eu sei. É melhor responder ele. Vou dar dois pontos de vista aqui, tá? A casa, quando ela é uma casa recreativa, ela tem que ter mais lucro do que prejuízo, tá? Então, acho que é um perfil de cliente para determinados books, existe um perfil de cliente para outros books, tá? Os books que têm esse perfil de serem mais profissionais, eles também estarão no Brasil, tá? Então, você vai ter que escolher, sim, porque isso faz parte do jogo, a gente ter regra clara e saber quem vem para cá. Você vai ter que escolher o seu parceiro comercial enquanto apostador profissional. A maioria dos books, eu não vou dizer que tem uma limitação, limitação 100%, eu não concordo. Eu acho que, realmente, é você querer só olhar o lado do seu lado. Eu acho que não funciona desse jeito, tá? Eu trabalhei em dois ou três books que tinham políticas de limitações muito brandas. Dificilmente limitavam o apostador porque ele estava ganhando. Limitava porque ele tinha outras condutas que não eram legais. Mas, por ganhar, dos books que eu trabalhei, não limitava. O book que eu trabalho hoje em dia também não limita se você está ganhando, tá? Então, assim, eu acho que vai muito da mentalidade do operador e também do nicho que vocês vão escolher. Porque os books que vocês trabalham, principalmente os punters aqui, eles estarão no Brasil também, tá? Eles não estarão com as mesmas odds que tem hoje, mas eles estarão no Brasil e eles seguirão as mesmas regras que seguem hoje com vocês do ponto de vista profissional. Isso eu posso te garantir. Muito bem. A gente vai abrir só pra mais uma dessa vez, porque a gente está com o tempo meio estourado, tem uma palestra bem legal do VCR ainda, tem a minha palestra que é a última. Então, eu vou deixar ele perguntar. Opa, que tá? Daí a próxima a gente já deixa lá pro menino que teria a vez lá. Se você puder guardar tua pergunta, beleza? Aí você faz pro próximo painel ou depois direto com a galera aqui. Bom, em relação à tributação, eu pesquisei bastante, achei até algumas coisas em sites confiáveis, como o InfoMoney. Mas mesmo em sites confiáveis, não tem uma informação única, por conta desse limbo jurídico e de regulamentação. Queria aproveitar a oportunidade, perante o pessoal que ajuda na criação de regulamentação e que vive disso. Como que eu declaro o Imposto de Renda? Qual que é a alíquota? Qual que é a categoria? Como que funciona? Eu não achei nada na internet, assim, claro e único. Como que vocês estão fazendo? Como que o pessoal anda fazendo? Eu vou só dar um pitaco, porque assim, eu escuto bastante, né? Muito pergunta, né? Muito. E a resposta é terrível, que seria assim, você ganha dinheiro com apostas? Se você ganha, vai falar com o contador. Ele que vai ser o profissional que vai te dar a orientação adequada, porque cada caso é um caso, né? Agora, uma vez regulamentado com as regras impostas de imposto, aí a figura muda, porque a tributação, em tese, pelo menos como está sendo dito, vai ser na fonte já. Então, o dinheiro que você vai receber já vai ter sido tributado pela Casa de Apostas. É ela que vai reter esse valor. Então, se você ganhou lá X, a Casa de Apostas vai tirar a porcentagem, que vai ser repassada para o Ministério da Economia, seja para quem for, e você vai receber já o dinheiro livre de impostos. Então, na teoria é isso. Agora, hoje, no cenário atual, é isso aí. Vai falar com o contador lá, ele vai falar, ó, abre um CNPJ, mete nota, sei lá o que ele vai te falar. É, até porque cada caso é um caso no sentido do valor. Tem cara que ganha muito, tem cara que ganha pouco. Então, dependendo do quanto você está declarando, vai existir uma saída legal, melhor para cada um. Então, é muito difícil, eu recebo muito essa pergunta, e eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande em te dizer. Porque, cara, você já imagina o seguinte, eu falo assim, faça X, você vai preso daquela semana que você fez errado. Eu não posso te responder isso, eu não sou profissional contador, infelizmente também ninguém aqui tem esse parâmetro. Quando sair a regulamentação, eu vou ser, pode ter certeza que eu sou o primeiro ao gravar o vídeo no canal. Eu quero o primeiro algoritmo para mim, né, Tuno? Você já ouviu, você não vai gravar antes de mim. Então, eu tenho que esperar, velho. Tá bom? Mais uma consideração, podemos encerrar aqui, meu. É isso? Fechou? Valeu, gente. Obrigado, então, vamos para o próximo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto